Música O corpo de bombeiros foi chamado no final da manhã desta terça-feira, dia 3, para debelar um incêndio na Vila dos Três Paus. O fogo se alastrou por plantações da Associação Noronha Terra e atingiu terrenos próximos às residências. O tempo muito seco foi um acelerador das chamas. Ao longo da tarde, nove bombeiros em uma moto e duas viaturas se revezaram para combater todos os pequenos focos que ainda existiam. A administração da ilha e várias pessoas da comunidade se mobilizaram para ajudar o trabalho dos bombeiros. Eu fiquei sabendo através do meu amigo Samuel, que deu uma ligada, pedindo que eu falasse com alguém da administração. Falei com Cláudia e passei uma mensagem para a Givanilson para pedir o apoio do carro-pipa. Para o pipa abastecer o carro de bombeiro aqui, para eles não terem que sair. Também entrei em contato com algumas pessoas que vieram ajudar aqui no local. Segundo o comando do Corpo de Bombeiros em Noronha, não houve como identificar que tipo de atividade provocou o incêndio. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto